Fala pessoal, olha isso aqui, olha isso aqui, vocês estão vendo essa, olha isso aqui, Julião terceira temporada bateu um milhão de visualizações aqui no YouTube, um vídeo de quase 4 horas, 3 horas e meia de visualização, gente, isso é algo muito difícil de se fazer, só de estar aqui no YouTube já é algo muito difícil, porque a gente vive uma fase aí que o povo quer vídeo curto, de um minuto no máximo, imagina prender o povo aí por 3 horas em um vídeo de um gato preto ainda, gente, só de estar no YouTube já é difícil manter o público por esse tempo todo, agora com o gato ainda, mais difícil ainda, porque vocês sabem que a cultura aí, a gente tem meio que uma cultura aí na sociedade de odiar os gatos, que o gato não sei o que, o gato preto ainda nem se fala, né? Então isso aqui é algo muito, muito importante para a gente aqui, porque mostra que a gente está furando essa bolha aí. E hoje em dia, as pessoas têm acesso a outras fontes de comunicação, de informação, que é a internet, pela internet ela pode pesquisar o que ela quiser, só que sem perceber ela também fica em uma bolha. O que é essa bolha? A bolha do algoritmo. O algoritmo, toda rede social, ela quer que você fique lá o máximo de tempo possível, porque é assim que eles ganham dinheiro. Quanto mais tempo lá, mais propaganda a pessoa vê, mais eles recebem. E isso o algoritmo faz com que você veja apenas aquilo que você quer ver, apenas aquilo que vai te fazer ficar preso na rede social. E com isso, eles ganham dinheiro, entendeu? Então, sem perceber, a pessoa fica presa em uma bolha de informação que só é aquilo que ela já quer ver. E ela começa a achar que aquela única forma de ver a vida é a correta, porque ela está no meio que só vê o que ela vê, só acredita no que ela acredita, que é a bolha do algoritmo. E o que que isso tem a ver com o Júlio? Cadê o Júlio? E o que que isso tem a ver com o Júlio, com o nosso conteúdo? É assim, se eu for criar conteúdo do formato padrão, que os criadores de conteúdo pet fazem, se eu criar conteúdo só fechado no nicho pet, a bolha, só a bolha do algoritmo vai ver aquele conteúdo. O que acontece? Eu quero passar uma informação diferente do que, às vezes, as pessoas veem um vídeo do Júlio, mas elas não entendem que por trás tem toda uma sátira, né? Mas as pessoas não conseguem nem entender o que ela lê, imagina entender uma sátira de um personagem. Mas tá bom. O que acontece? Quando eu faço esses conteúdos diferentes com o Júlio, como, por exemplo, o Júlio TV, que é ele apresentando quase um programa de telejornal, né? Coisas diferentes, muito diferentes. E este comentário reclamando que não gosta desse vídeo, que gosta apenas do gato sendo gato. Eu também, por isso que tem lá também esse formato, entendeu? Lá no nosso canal, né? Mas com esses conteúdos diferentes que eu faço com o Júlio, o nosso foco, sabe qual é? É furar a bolha do conteúdo pet. Porque quando eu faço um Júlio TV, um Júlio Explica, Júlio Coach, aquele conteúdo, ele vai ser entregue pelo algoritmo, não só pra quem gosta de gato, tá entendendo? Não só pra quem gosta de bicho, vai ser entregue pras pessoas que não gostam de bicho, por causa do formato. E com o tempo que aquela pessoa vendo o vídeo, ela pode começar a gostar do bicho, pode começar a gostar de gato, e até adotar um gato preto, como eu recebo vários relatos. Eu faço vários vídeos aí que eu levo 3, 4 dias pra editar, fora o tempo de conseguir as filmagens, que eu sei que não vai ter visualização, como tem um videozinho do Júlio normal, um vlogzinho com o Júlio, que dá 200 mil visualizações, não dá tanto trabalho pra editar igual outro formato, que eu sei que não vai dar tanta visualização. Mas eu mesmo assim o faço, porque eu sei que vai atrair um público diferente. Porque, ah, eu quero conscientizar o povo sobre gato preto, sobre gato, sobre adoção, sobre não abandonar os animais, etc. Coisas que você não precisa ter que conscientizar, né? Isso faz parte da índole da pessoa. Poxa, é obrigado eu falar que é errado abandonar um animal, né? Mas, enfim, muitas pessoas crescem em um meio que às vezes ela conviveu ali e ela não percebe que aquilo é errado, né? Então, se eu quero atingir esse público e eu postar apenas coisas de quem gosta de bicho, focando no algoritmo, porque o algoritmo tem muita visualização, eu não vou fazer o que realmente a gente quer, né? que é deixar um gato preto à amostra para, com o tempo, tentando quebrar esse preconceito aí, essas culturas que tem aí de gato preto da azar, né? De odiar gatos, etc. Então, quando eu faço esses conteúdos diferentes com o Júlio, eu faço para isso. Não adianta eu fazer um conteúdo querendo conscientizar alguém a adotar um gato e eu fazer um formato só para quem gosta de gato, que vai ver, eles já gostam. Não vai mudar em nada para eles, entendeu? Mas agora, se eu fizer um formato diferente, que até quem não gosta de gato tenha interesse em assistir, porque acha engraçado, com o tempo, lá vai começando a entender que um gato não é aquilo que ele imaginava, entendeu? Esse é um dos objetivos do Júlio e eu. Muita gente não entende esse nome, Júlio e eu, né? Mas é por causa disso, é o Júlio comigo, é a nossa interação aqui com todo mundo. Quando a gente fala sobre dominação mundial, o Júlio, lógico, ele fala realmente de dominar o mundo, mas quando eu falo de dominação mundial, eu falo sobre o Júlio atingir outros patamares onde ele vai ser visto, até por quem não gosta de gato, entendeu? Aí, sobre esse assunto, entra esse negócio aí desses prêmios que tem na internet, que tem de melhores do ano, vocês viram que a gente não está participando nenhum esse ano, não passa a gente participou de um, mas quando terminou, eu participei, inclusive, só para deixar o Júlio lá no toco, para, como eu disse, esfregar um gato preto na cara do povo, mas depois do final do ano passado, a gente decidiu que não íamos mais participar de nenhum prêmio, dessas premiações aí de melhores do ano, e tal, etc, por esses motivos, além de pessoais, aconteceu um monte de treta com a gente em off, mas também fator assim que eu vi que não não tem aquele impacto que eu queria que tivesse, entendeu? Para mim, pelo menos para nós aqui, não influenciei de nada uma placa na parede dizendo que a gente foi melhor do ano, não influenciei de nada, gente, o que influenciei para a gente é isso aqui, um milhão de visualizações e um vídeo longo do Júlio lá no YouTube, é vocês aqui assistindo a gente, entendeu? Nosso prêmio é vocês e acompanhando a gente diariamente. Não precisamos de uma placa na parede para dizer que vocês nos acompanham diariamente. A gente precisa que você vá lá no YouTube, assista o nosso vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, muito importante, isso sim é importante para a gente, entendeu? Mas, pelo menos para nós aqui, só não trouxe nenhum benefício além de estresse, muito estresse e é um meio que eu não me sinto bem em estar, entendeu? É um meio assim que, ah, como é que eu posso dizer? Muita aparência, tá entendendo? Muita aparência, pouco conteúdo, digamos assim, cada um faz o que quer da vida, gente, cada um segue o que quer, não tô nem aí, meu conteúdo aqui é eu zoando com o meu gato, quem sou eu para dizer alguma coisa, mas, é um meio que eu não gosto de estar, entendeu? Eu fico feliz estando aqui, no meio do mato com o meu bicho e eu durmo todo dia tranquilo, entendeu? Não faço questão de participar dessas coisas, mas faço questão de vocês assistirem a gente e deixar a curtida no nosso vídeo. Eu recebo muitos comentários também, muitas mensagens perguntando que, nossa, como é que é uma TV? Nunca vi vocês, não sei o que, blá blá blá. Primeiro que eu não vou sair com o Júlio de casa porque quem tem gato sabe como é que é. O gato, para ele poder sair de casa e passear, ele tem que ser acostumado desde filhote e a maioria dos gatos tem um ambiente dele que ele se sente seguro e se ele sair dali ele se estressa, se irrita e o Júlio, só para levar no veterinário ele já adoece de estresse e eu não vou sair com ele daqui do interior do Pará uma viagem de um dia com ele numa gaiola para mostrar em uma televisão e tal para depois ele adoecer e a minha prioridade aqui é o bem-estar deles. Esse é um dos motivos. O outro, gente, é que o seguinte, a gente não precisa de TV, a gente precisa de vocês, como eu disse. Vocês acham mesmo que se fosse por causa de televisão a gente estava aqui hoje em dia? Não, estava eu e meus gatudos mais da ponte. Televisão não ia dar oportunidade para a gente não, pessoal. O que a gente precisa é só de vocês. Vocês acham mesmo que o Júlio e eu estavam pelo menos podendo pagar um aluguel de um local bom desse para eles? Se fosse dependendo de televisão, gente. também não faço questão. Eu sou muito feliz aqui em casa, criando meu conteúdo com meus bichos aqui, podendo viver minha vida tranquila, dormindo sossegado. Entendeu? Então, eu preciso de vocês curtindo nossos vídeos aí, que é muito importante. Se você não curtiu o vídeo, o algoritmo entende que você não quer mais ver sobre aquele assunto e mesmo você seguindo o canal, ele para de indicar nossos vídeos. Entendeu? Então, eu não preciso de televisão. Eu preciso de vocês aí assistindo a gente, continuando a assistir e se curtir no nosso vídeo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.